PANICO! 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 Vai começar, vai tomar cosqueira É o PANICO! Puxa a escada e abra a torneira Vem fazer cocô! Tem por menino, tem um sapato E vai sentando bem no chão Tem por menina, fica pelada E entra no colchão PANICO! PANICO! Vai começar o PANICO! 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 Todaеро de Ded balanced станção Então é... O PANCO! Tá melhor, vou criticar menos. Ah, dá pra ser ouvido? Claro, não é só um não, são vários filha, lê o blog lá. Muito bem. Amanda não fala assim dos ouvintes, não. É ignorante. Eu não mudo tanto de ninguém, ninguém muda por mim, então... É uma monstra. Como é que é? Não, eu até critico, beleza. Alguém fala, eu vou mudar depois da minha crítica. Não, então eu faço igual, não vou mudar, vou continuar igual. Tá certo assim? Tá, mas eu não fico nervosinha quando te critico, então. Se você critica os outros, fica toda nervosinha. Não, mas eu acho que não tem fundamento, se eu critico. Ah, não, você é boa zona, né? Você acha que ninguém muda por você? O Salsicha mudou no Grajaú, pro Capão Redondo, mudou por você. Ele nem nunca morou no Grajaú, nem no Capão Redondo. Muito bem. Bom, querido Sena, vamos às informações. Tem uma mota. Deu fazer meus fan news, Gabiru? Ah, moça. Vamos lá, Sena, futebol, futebol. Começamos com a notícia que Cacá será papai. E o Kiko? E o Kiko? Moça. E foi divulgado hoje de manhã. O erro do pênalti do Cacá ontem no jogo. Vamos lá. Vou chutar o Cacá e o goleiro, o Cacá errou, o pênalti que veio, hein, Cacá? Muito bem, Sena, segue, Sena. Um empate do São Paulo, o gol do São Paulo com o Botafogo. O gol do Richard vai chutar e é gol do São Paulo. De cabeça, Bíblia. Eu falei que chutar e passar... Gol do Fluminense, gol do Fluminense. Gol do Fluminense, vai chutar e gol. Como que são assim? Ah, vai chutar e gol. Vai lá, Sena. A do Mirandinha na Copa do Céu. Enquanto isso, a Série B acabou e o Póssio Jair caiu. O melhor é o Ipatinga. Hino do Ipatinga Primeira Divisão. Falamos do Ipatinga, do Vale do Aço, hein, território nacional. Não sabe, né? Não sabe. E não sabe, Sena. Se não sabe, não inventa. Isso é mentiroso, né? Você não tá sabendo, né, Sena? Isso é mentiroso. Você já errou o hino do São Paulo. Nunca errei. Hino do São Paulo, Sena. Sal, tricolor paulista. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande. Entre os grandes, és o primeiro. E tem uma notícia interessante do Flamengo. Que o presidente instalou no carro, protótipo tipo Fórmula 1, na última sexta-feira. E protótipo de Fórmula 1 é outra categoria. Ô, bicha, é uma fórmula mentirosa. Bicha mentirosa. Sena, vai lá, narração do Schumacher ganhando. Vai, coida de casa. Vai, coida de casa. No final do Schumacher, ele não desacorda. Vai completar, volta. E aí, que é o Schumacher, vence. Um gol de Rogério Senne. Vai estar Rogério Senne. Ele não chuta. Falta. E vai bater, vai ter gol do São Paulo. Rogério Senne. Boa, chega a cena. Encerra o jornal. Temos a M1. Palavras de otimismo com o bicho gigante. Mentirosa. Palavras de otimismo com o bicho gigante. Pensei o famoso de exercício nela. Fica nervoso, Seno. Fica nervoso. Bom dia, minha bomba calórica de Hiroshima. Palavras de otimismo com o bicho gigante. E o cara diz que é um sucesso, lindó. Sério? Faz cover, faz acústico aqui hoje. Diz que o cara manda bem, lindó. Só viola ele vai. Diz que o cara... Faz as paniquetes, viu? Olha aqui, ó. Já tá criticando, viu? Eu acho que as paniquetes tem muito mais a acrescentar que o Big Brother. Nem sei qual edição desse cara. Lindó, edição passada. Seven. Ele é cantor? É cantor, faz cover. Sério? É, faz cover, faz tudo. Então ele vai ser bom. Isso é pra provar que Big Brother tem talento também. Só em sete anos, certo? Te agregatei. Fala, Gabiruzinho. Bom, Daddy. Navio, Gabiru. Navio, hein? Navio já vendeu tudo, hein? Vendeu? Acabou já? Já acabou. Vendeu tudo. Já acabou. Já foi. Que beleza, hein? Não foi, não foi. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Exatamente. Fala, Gabiru. Vamos lá. Goof, F.T. Não, Daddy. Daddy. O que o zero disse para o oito? O que o zero disse para o oito? Tá bem engraçadinho hoje, hein, Gabiru? Não, eu tô falando. O que o zero disse para o oito? Que sinto maneiro. 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 Então, faz um favor com a gente. Toma racumim. O que o tomate foi fazer no banco? Chegar o espaço. O que o que o que é tem debaixo do tapete do hospício? Novo varrido. O que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. Tem cinco dedos, mas não tem unha? A luva. A luva. Como a bruxa. Ai, de catar. Minha querida Marlene Matos. Tudo bom, Emílio? Como é que você está, Marlene? Como é que vai a vida? Está ótimo. Está bem a vida? Está bem. Está tudo tranquilo? Estou com sanduíche aqui. Você está com sanduíche? Você quer ficar sem sanduíche? Ok. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Marlene Matos, eu preciso do seu apoio e da sua ajuda. Pois não. Como é que vai lá a rádio? Como é que você faz a locução na rádio, Marlene Matos? Olha. Olha. Serra Negra. Não, eu não estou mais em Serra Negra. E eu quero saber como é que você faz a locução lá em Serra Negra, Marlene Matos. Mas eu fazia assim. Essa é a Onda Verde FM em 104,9. A primeira de Serra Negra. E a melhor programação do rádio serrano. Eu sou a Mônica Souza. E a partir de agora tem o Alta Frequência. Olha. Muito bem. Muito bem. Mas eu preciso de algo mais importante da sua pessoa. Isso não é nada. Ser um locutor de rádio. Certo, Marlene Matos? Certo. Eu preciso que você me ajude. Pois não. Eu estou decepcionado com as meninas dançando no cano. Estou sabendo. Isso foi uma decepção para mim. Depois de tanto tempo trabalhando, me dedicando a este programa. Entendeu? Entendi. Eu vi ontem. São 220 edições do Pânico. Pois é. 220 programas para passar um papelão. Nunca teve tanta reclamação como o papelão que as meninas fizeram no Paul Dance. Certo? Total fiasco ontem. Um fiasco, uma vergonha. Mas eu acho que para tudo existe um jeito. Eu acho que podemos dar a volta por cima. Com certeza. Certo. Marlene Matos, eu colocarei isso sob a sua direção. Tutela. Total. Você, por favor, essa semana, pegue as meninas do Pânico. Inclusive Samambaia e Piu Piu, que aqui estão. A Piu Piu não dançou, inclusive. É bom que estejam presentes. Inclusive Samambaia e Piu Piu. E por favor, eu quero que você vá com mulheres que saibam fazer a dança no cano. Professora. Quem são as mulheres que praticam a dança no cano? Bom, eu quero saber quem faz a dança no cano. São profissionais, né? São profissionais. O Bola conhece muitas? Conhece. O Bola conhece muitas. Eu posso pegar os telefones. E você, por favor. Assim também. Por favor, essa semana, essa semana, um treinamento intensivo da dança no cano. Para que na próxima edição do programa na televisão, no próximo domingo, não façamos um papelão. Pode contar comigo. Não tem problema. Se depender de mim. Então, por favor. Vai ser uma coisa profissional, hein? O que foi? Inclusive, piu-piu e samba. Ah, sim. Estão presentes aqui. Estão escutando, né? E eu quero com roupinhas bonitas. Pois é, Mária. Pode ser? Pode ser. Sem problema. Você faz isso para mim? Faço. Você vai dirigir? Vou dirigir. Você conhece a dança do cano? Conmigo não tem erro. Muito bem. O seu caso é a dança do cotonete, né, colega? Vamos lá, monta a obra, Marlena. Voldemar já vindo. E já fui batideiro de samba do Vila Isabel. Tá um cheiro de mato queimado. Tá cheirando. Tem alguém botando fogo. Alguém mato queimado. Por isso que hoje o punk é a rádio Jovem Punk. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta, programa pânico aqui para todo o Brasil, aqui na rede Jovem Vansax. Queridos ouvintes, pessoas, Samambaia. Oi. Você vai fazer a dança, a pole dancing? Vou. É a dança do posto. Eu vou. Em Portugal, ela é conhecida como a dança do varão. Dança do varão. Dança do varão. Dança do varão. Eu vou contar um pouco da história. Eu estive pesquisando a respeito do pole dancing. Esta dança data do século VII. Caramba. Exatamente. E era uma forma de dança de fertilidade pagã. Certo. Existem inúmeras culturas que se dedicam a dançar em volta de instrumentos verticais. Malahambe. Consistia na prática de yoga num varão, ou num poste de madeira, ou numa corda suspensa. Cego. Como chama? Malaham. Malaham. Temos também? Pois não. Malatzamba. Malatzamba. Malatzamba é o uso do poste de ferro usado por lutadores para aumentar a força. Opa. Então não é só pra dança. Não é só pra dança. Mas pra que que serve pra homem? Pra luta, pra aumentar a força do cara. O cara soca o cano. É uma forma de aumentar a potência. Olha o meu braço, colega. Eu danço a dança do cano. Christian Pior falou que arrebenta. Ah, que Christian Pior? Sai pra lá, rapaz. Vai ter você inventar. Agora que é você. Agora volou. Os gogoboys da boate dançam na dança do cano também. Que gogoboys. Sai pra lá. Samambaia. Domingo que vem você vai fazer a dança? Vou, vou fazer. Vou encerrar a semana inteira pra fazer a dança. Olha lá. Piu, piu. Velhos tempos lá, hein? Quem você achou que foi melhor ontem na dança do cano? A Gabi. A Gabi. A Gabi está se revelando. Ela foi bem, a Gabi. Ela foi bem. Ela se agachou. A pior quem foi? A pior, a dançarina. Não fala da dançarina, não. A dançarina não era lá. Não era bonitinha, mas é dançou de novo. O que ela era feia? Não, não era. Parecia uma estudante de magistério dançando no cano. Não fale assim, Luana. Mas só ela, ela dividiu o cano. Foi a única que dividiu o cano. Ela que colocou. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A Luana. A Luana não era nenhum exemplar assim, máximo. Não era uma Gisele Bich. Mandou bem, mandou bem. Mas muito gostosinha. E fez lá. Oh, Amanda. Olha quem tá falando. Vai lá, Amanda. Vai lá, você. Vou eu e mamá e Anny. É, vou, vai. Mamá e Anny. Vai. Vai. O que que ela tem essa mania de pôr os outros na parada? Vai lá você. Vai lá, vai. Vai você. Vai lá, quero ver você lá. Não vai saber a diferença do cano e dela. Deixa eu falar sério. É, a dança da... Piu, piu. Você vai ou você vai ficar com aquela cara de ponta? Desesperada. Descaçoava. Eu vou porque eu vou ter um treinamento intensivo. Oito horas diárias. Marlene Matos. Marlene Matos. Marlene Matos. Sou de supervisão. Exatamente. Isso é bravo, hein? Isso aí é bravo. Marlene é bravo. Marlene, tem um curso aqui em Portugal. Putz, tá perto, inclusive. Vamos ligar pra lá? Tá legal. Pra perguntar? Vamos ligar pra lá pra saber mais detalhes. Boa, boa. Que é o curso de dança que tem lá em Portugal. Como é que eu faço pra ligar o internacional? Eu esqueci pra Portugal. É 00? 00, prestadora. 00, prestadora, o código do país, da cidade. Fim no direto aqui. 00, prestadora. 21, né? 21. Agora vamos ao numeral. É o 351, que é o país. 91 é o numeral. Agora sim o numeral. 4, 4, 8, 89, 2. Samba. Marlene Mas, por favor, fale com a portuguesa. Perguntei os detalhes. E eu me tenho os detalhes a respeito da dança do cor. Certo, Marlene? Lá chama dança do varão. Mas aprezei. Dança do varão. Fala que é a Marlene. Eu arranquei. Oi? Hã? Um cara muito. Hã? O quê? O quê? O quê? Ô, atende aí, ô... Dança do varão. Hein? Como chama firma em mim? O quê que é? Alô? Afirma? Tô. É, tem nome em escola? Temos. Academia. Pole dance. Pole dance. Poo? Pole dance. Deve estar fechada, cara. Olá, ligaste para a André Pinheiro. Eu, neste momento, não posso atender, mas quando ouvir a tua mensagem, eu ligo de volta. Beijinhos, obrigada. Obrigado, beijinho. Vamos lá, senhora. Seguir ao sinal, grave a sua mensagem. Para terminar, desligue o Prima 1 para mais opções. Prima 1. Alô, boa tarde. Aqui quem fala é Marlene Matos. Estou querendo saber a respeito da dança do varão. Quero saber algumas informações para que eu possa ensinar algumas meninas do programa Pânico na TV. Muito obrigado, Marlene. Adeus. Com fracasso essa ligação, mas... Nós tentamos. Nós tentamos. Exatamente. Senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje é diretamente do Big Brother Seven, cantor mineiro, lançando o CD. Agora é para ficar. Aqui está ele, Bruno Charme. Alisou o cabelo. E aqui, Bruno Charme. O cabelo é alisado. É, não. Deixa eu perguntar. Pode falar. Como é que você faz uma acusação dessa a respeito de Bruno? Sem saber, Baitola. O cabelo é alisado, Christian Pio. Eu conheço toca de minha calça, uma distância bem. Como é que é isso? O cabelo está até molhado aqui. O cabelo ele pega, ele lava o cabelo, aí ele faz uma toca de minha calça. Você acorda de madrugada, aí ele pega, vira a toca para acordar liso. Olha, olha. Mas o que faz é mulher? Vai. Eu faço isso aí, não. Vai saber se o rapaz é metrosexual. Não, metrosexual eu sou, né? Mas mexer com isso aí não é alisar o cabelo, não. É liso assim, natural. Tem franja? E a chapinha, o charato? Passa uma chapa aí, maluco. Passa uma chapa. Não, não. É japonesa, progressiva. De Big Brother eu espero tudo bem. Por que, Christian? O que a pessoa, quando ela é Big Brother, ela quer ser, ela é capaz de um tudo. E de um tudo é de um tudo. Que isso? Ah, mas que bobagem. Vocês são... Bruno, eu não lembrava de você. O Big Brother é... Foi o último século. Não é agora, bicho. Você saiu cedo, então? Eu vou panaquinha da casa mesmo. Você saiu o primeiro que você saiu? Não, não. Fiquei, acho que dois, quarenta e cinco dias, eu acho. Você perdeu o paredão com a Siri, foi isso? Isso, é. Foi com a Siri. Eu tinha um... Opa. Tinha uma fé lá dentro com a Carol, mas aí acabei saindo. Tinha o quê? Uma fé? É sério? Mas não aconteceu nada, né? Um gotoco, uma coisa assim rápida? Não, mas não aconteceu nada, não. Quem era, cara? Eu não lembro. Uma boneminha, quem? Boreninha, não. Borenona mesmo. Borenassa. A Bocahontas veio aqui, bacana. Não lembro, não lembro. Mas isso é um detalhe. Agora, você já era cantor antes de ir para... Já, já, já. Tenho sete anos já que eu canto. Você canta em barzinho? Barzinho, show. Não, sempre eu fui banda de show. Banda... Uma banda mesmo? Que banda você cantava? Ela chamava Áquila. Áquila, mas banda... Agora, agora eu coloquei meu nome mesmo, Bruno Já, como que... Pela imagem que alguém, quem lembra, né? Do Bruno, né? Acaba usando meu nome. Não, mas ninguém vai lembrar, Bruno Já. A Bamba de Áquila. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar de você do Big Brother. Não, você aceita. Não, você aceita. Não, você aceita. Ou em baile? Não, não é baile, não. Show mesmo. Eu abri shows de... Capital, Ivete... Não. É. Sério? Sério. Mas você fazia sucesso lá? Não, pô. É uma banda... Eu sou do interior, né, cara? De onde você é? Não tem jeito de fazer sucesso, não. Eu só fazia a mesma região ali por perto. De onde você é? É, sou de Ipatinga, Timóteo, Vale do Aço. Ipatinga. Nossa, o que ele Ipatinga está na primeira divisão agora? Ipatingão. Tá vendo? É. E lá Ipatinga... O quê? O gol de Ipatinga. O gol de Ipatinga, Senna, por favor. Vai chutar o Ipatinga, indo pra minha divisão. Vai chutar e é gol do Ipatinga. É, a Ju Ipatinga. Então, sei lá, Ipatinga, fazia o show, tocava no... No barzinho, não? Não, barzinho já fiz, já, mas não era o meu forte, não. Agora, falando sério, você gosta, por exemplo, de ir num barzinho e ficar uma banda tocando pop-rock no barzinho? Não, eu tenho pavor. É ruim, né? É ruim. Eu não gosto, eu acho ruim também. Você senta, você não consegue conversar. É, você não consegue. Ainda quando a banda manda bem, vai lá, mas você manda ver aquelas bandas ruins, não é isso. E quando canta Ivan Lins, quero... Jesus! Isso é uma coisa que eu queria saber e você é um profissional. Você é um profissional do... Do sexo. Não, profissional da música. Profissional do sexo. O cara, quando você vai no barzinho, você chega lá no barzinho e tem a banda. Normalmente é o cara, um teclado ali. Tem um violão. Por que que o filho da mãe toca tão alto? Não entendo também não, bicho. Também não gosto. Ele podia tocar mais bar. Mas isso eu reclamo direto. Você vai nos botecos e você não consegue conversar com a pessoa do lado, de tão alto... Você chega rouco em casa. Mas ele acha... Você chega rouco em casa. Ele acha... O cara acha que ele tá lá pra dar um show mesmo? Porque é só um fundo musical, na verdade. Ninguém vai prestar atenção no cara, né, bicho? Tá querendo só a musiquinha ali, só pra fazer o ambiente, só mais o filho da mãe lá. O que foi eu cê ver? Toma. É, melhor que eu tô fora. Eu também acho que eu tô... Eu acho pior ainda. Você sabe que o nosso carioca aqui canta muito bem. Muito bem. O Cazuza aqui... Pode, vai ficar me esculachando. Pode fazer um poeta. Carioca, o Cazuza dele arrebenta. Eu não estou esculachando. Não, claro que não. Eu não estou esculachando. Tá tranquilo. E evidentemente que hoje cê vai dar uma palinha. Lógico, né, meu? Lógico. Nós viola já tá aqui já. Nós não podemos fazer. Eu vou fazer um negócio bacana lá com... Show? Vai ter o carioca... Kiko não. Um banquinho... Não, não, não. Um banquinho, uma boinha e o violão. Vai ter um lance... Carioca e Kiko. Tem um lance legal com inimigos lá. Vai ter um negócio legal. Não, vai fazer... Lógico, tem que preparar, filho. Eu trabalho na televisão, tem que preparar alguma coisa pro pessoal de casa, né? Vai chegar lá, tem que ser profissional. Ó, é o seguinte. O Bruno, o Bruno, ele faz cover. Que é o quê? Você... O cover é uma imitação. Ah, isso. Não, mas eu tenho o meu CD. Acabei de lançar o meu CD também. Tá aqui, Emílio. Graças a Deus. Eu achei que era o Marcos Guion na capa. Tá bonito. Mas é... Graças a Deus, o seu produziu foi Yahoo, Zé Henrique, Balmartins, Sérgio Knudson... É, Yahoo. Mas é música o quê? É música tudo desconhecida? Não, tem uma aí que é talvez, que é do Marcos Mena, LSG, que eu regravei. Então eu conheci o cara, eu achei... E o resto tudo desconhecida? É. Eu não vou tocar música desconhecida aqui. Não, eu não vou. Tá ligado, eu sei, eu sei. Que música desconhecida, o cara muda o rádio muito rápido. Imediatamente. Muito rápido. Mas eu vou deixar você fazer uma palinha. Tranquilo. Ih, essa Copacabana. Copacabana, princesinha do Marcos. Não tem nada a ver? Não, não, nada a ver, nada a ver. Como não? Isso é inédito, isso é do Edu. Edu, do Edu. Mas o que que fala de Copacabana? É o nome Edu. É Edu, Edu. Como é que é? Eu amo Edu. Ah, vamos para levar aqui? Rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Edu. Há muitas esquinas em Copacabana E prédios enormes encostando no céu. E quando caminho procurando sua rua Me sinto sozinho nessa multidão Há muitas pessoas em Copacabana Só tão apressadas, só olham pro chão Levanta a cabeça e sigo em frente Querendo chegar no seu portão Muito bem, muito bem Tinha o ouro preto Eu prefiro o original Copacabana, princesinha do Mar Copacabana Isso aqui é, não é Tom Jobim? Eu sei É Tom Jobim? Esse é o meu tempo que eu vou inventar Copacabana De quem é essa música? Não sei, Emílio Qual outra que tem Copacabana? É... Carioca, canta uma música Otto Ele tem um jeito assim de pop rock mesmo Essa vozinha, essa levada Esse jeito É um jeito É uma pega É uma pega O que você vai cantar? Eu vou cantar? Claro Ele faz lá Isso é Copacabana do México Vai lá, vai lá Cazuza, Cazuza Cazuza ele vai cantar depois Não, o que que você quer? Desafio de distância Ele faz o Cazuza aqui, ó O que que você faz do Cazuza? Blusa da Verdade Puta, só canta a música desconhecida? Que música é essa do Cazuza? É um bluseira Mas você imita o Cazuza? Não, eu imito não É com a tua voz É com a minha voz Todas as músicas Mas o Carioca imita o Cazuza Não, perfeitamente Ele já começa, então Ele já sabe, já é Quer ver, ó Não, com de nome beija flex Não, eu vou fazer da música outra Pode ser, pode ser Não, canta a música conhecida Pô, você não canta a música desconhecida Menor abandonado Não, essa é chata Beija o Cazuza Deixa ele ver o que que ele faz na viola aí Deixa eu ver o que ele faz na viola aí Com de nome couve-flor Não, não Vai, por favor Eu peguei, Thiago Se vanta nas peças Se vanta Na volta Eu sinto, meu amor Mas também Ele já amaba Primeiro o moço Tem que saber o que ele sabe tocar Se não souber tocar Se ele não souber tocar O tempo não para O tempo não para O tempo não para é bom O tempo não para é bom Pode ser de mágoas, eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem códigos de chegada ou beijos de namorada, eu sou o cara, mas se você achar que eu tô revoltado, saiba que ainda os tempos vão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, da caridade de quem me detesta, a sua piscina tá cheia de ratos, boas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para eu vejo o futuro, refletir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não, não para Eu tenho orgulho de você, colega Tá melhor? Veio no exterior, tá melhor? Veio no exterior, tá melhor? Veio no exterior, tá melhor? Pera aí, agora faz uma aí você, vamos ver Vamos lá, a música é uma conhecida, né? Não, sua música é conhecida, eu toco, querido Meu bem, meu bem Canta polegar, que você cantava quando era criança, eu li aqui Polegar Que polegar? Eu li menino Você gostava do polegar? Não sabe, tá ligado Qual que é a palavra? Dá pra mim o seu amor Isso Pera aí, Baitola Pera aí, bicho Pera aí, bicho Vamos lá Me assustei agora Anda Enquanto o dia acorda a gente ama Tô pronto pra te ouvir aqui na cama Te espero, vamos rir de todo mundo Nesse quarto tão profundo Nesse quarto tão profundo Nesse quarto tão profundo Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos Olhar tua boca E ouvir palavras de um futuro bom Yeah, yeah Yeah, yeah Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Piu Piu, o que você achou do nosso cantor aqui? Eu achei ótimo Você gostou? Você gostou do jeitão dele assim? Não, não é Não parece Parece com seu namorado lá, não parece? Não parece, não Tem um jeitão assim Não, Jesus amado que ele faz Não parece não, meu Você gostou de samambaia? Eu não acabei Você canta samambaia? Não, imagina Você canta samambaia? Não Hoje quem vai cantar aqui é a Amanda 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 sim Você vai cantar porque eu sei que você canta Não Canta Canta sim Eu sei que você canta Mas você tem a bandinha Bom, é o seguinte Bruno Giacomo aqui hoje Ele tá lançando o CD Ele é de Minas Isso Ele tá lançando o CD chamado Agora pra ficar O papo é com ele hoje aqui no Pânico Boa milhaço Então entra aí no blog do Pânico Pânico na internet Daqui a pouquinho a gente volta Vai ter muita música Com o nosso querido couve também se revelando Couve arrebentou Couve arrebentou Daqui a pouco o couve Não Vai cantar do Benjohn Vai cantar do Benjohn Daqui a pouco Cê vai ver couve tocando e cantando Aí arrebenta Aí arrebenta Jorge Versilho Nossa senhora Jesus Vai ser um jovem pânico Pânico Vai ser um jovem pânico Vamos de volta aqui hoje o Pânico Nessa segunda-feira com o Bruno Bruno Giacomo Ele é de Minas Ele foi no BBB Ele fez o BBB7 E ele é cantor Ele tá lançando esse CD aqui ó Ele é de Minas Tá de Fatinga Primeirinho Que venda Me perigo Parece uma visão Que bom te ver aqui E há mais uma semana que eu me ir pra sua casa E como sempre Nada, nada Ocupado Desligado Desisti Eu não entendi Naquela noite Naquela noite Perfeito Ele tem uma cara de galã Ele está aqui na foto de cuequinha Que beleza, hein? Opa, pra G falta um fundo Amanda aqui, ó, publicou essa foto Você desfilando de cueca Não dá vergonha, não dá vergonha Não dá vergonha, não dá? Grateado ainda, velho Não, não, não Foi o único trabalho assim que eu fiz de Big Brother O resto, depois eu cortei esses trens e fiquei dedicado a sua música Cortou esses trens, pegou esses trens Lembrou da sua terra bem Aí eu lembro, tinha vários vezes em Minas que ele pava a gente pra dar uma volta no pé de bixirica Óbvio que você tem embora, meu irmão Muito bem, eu tenho uma pergunta Aliás, antes eu queria falar aqui Bruno, você sabe que você conhece Bauru? Bauru? Bauru, no estado de São Paulo? Não, não, não Adriana de Bauru Adriana de Bauru Bruno, você se lembra de mim? Não diga que não Já é pai, Bruno Você tá zoando, né? Lógico Não é? Não, não conheço Já é pai, Bruno Vem que ela tava em Minas Muito bem Querem saber, a Amanda de Santos quer saber se você tem namorada Não, não, eu tô solteira Tá solteiríssima? Tô solteiríssima Eu era bem ciumenta, né? Pra esse namorada Nó demais, bicho Demais Ele ia acabar com o Orkut até, mano Isso mesmo Orkut Ela faz, ela faz um tipo Você deve mandar um assessor Você faz tipo, né, Amanda? Por quê? Ela assistia todos, bicho Tá bom Daqui a pouco ela escorrega Ela fala aquele dia Eu lembro dos famosos Eu lembro do Alemão, da Iris Pessoas que tem alguma relevância, né? Ó, professora que a Iris tem relevância A Iris entregou Isso acabou com ela Mas eu lembro dela Agora ela tem uma relevância hoje Ela tem uma relevância no programa Ela tem uma relevância Ela não era figurante Entendi Eu queria saber assim Quando você manda um release Assim, assessoria de empresa Adora mandar um release Ah, daí tem Bruno Jacome É, ex-Big Brother Daí você olha Mas ele é do Big Brother? Sabe? Você acha que as pessoas Associa a sua imagem Com o Big Brother? Não, não Graças a Deus, não Eu não quero isso Então tira isso do seu release Que vai queimar o seu filme Não, com certeza Não precisa não Mas eu tenho que dar graças a Deus Tanto que, tipo assim Eu saí do Big Brother A primeira coisa que eu fiz Foi entrar no estúdio E ficar lá dentro, cara Olhar o repertório Gravar Já com foco de uma coisa Já, porque Falar de ex pra mim E ex pra mim é passado Pra mim não releva nada Não, mas foi importante pra você Não, com certeza Você teria a oportunidade De no Faustão Fazer alguns shows, acredito Lógico, lógico Foi por causa do Faustão lá Que eu conheci o Yahoo Galera massa pra caramba O Yahoo, a banda? É, o cara O Doutores O povo faz amor A gente te olha no espelho O site Adoro É fera Faz um monte de gente legal Esse cara aí Você tá é doido Quem? O cara do Yahoo lá Zé, Zé Henrique Zé Henrique Marcelão Lembra, bora? Paulo Martins Rogério O que, filha? O que, filha? Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Tem que proibir a arma de fogo Eu adorava Tem que proibir a arma de fogo Eu cantava limpando a casa É, não pode ser Não pode Não pode Você teve lá A eleição Previsita Que diabos Agora, por que você não podia divulgar Tipo, na casa Igual o Chusupro fez No casa dos aqui Que tá cantando a música dele Com medo Tipo, medo Tipo assim Do que que o pessoal poderia Eu tava utilizando Aquilo ir pro mal ou pro bem Entendeu? Tanto que eu fiquei Quieto na casa Não fiz nada Mas era uma coisa Que você aparecia, né? Uma coisa Não, com certeza Não, é porque Tipo assim Eu pensava antes Fazer as coisas Sabia que do lado de fora Ia ter oportunidade Utilizar essa oportunidade Pra tá fazendo isso Tanto que eu saí Não fiz Tipo assim Só fez o vestido de cueca Só pra nunca mais E trabalhar em cima disso aí Pra tá mostrando trabalho, né bicho Ficar falando de eles É complicado É, mas não deixa de ser Uma boa disposição Eu sei, lógico Se não fosse isso Eu não estaria aqui na Jovem Pan Não teria gravado um CD Lógico Claro Eu acho que Abriu a porta, né maluco Toda forma de exposição é boa Isso aí é Quem gosta Quem tem vontade Tem que ir lá e fazer o Big Brother mesmo E não tem que ligar Porque os outros falam Né, Amanda? E a turma de dominar Pra fazer sombra total Didi Não, o Didi eu fiz É Didi eu fiz, é Mas foi uma experiência boa Porque eu sou péssimo pra decorar texto, cara Eu não decoro, não Olha lá a letra Eu tenho uma dificuldade De dar nada pra letra Imagina o texto Mas eu fiz só a turma do Didi, só Você não participou de nenhum piloto Pra apresentar alguma parada lá, não? Não, 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 não Na Globo? É, na Globo O alemão ganhou o programinha lá, né? É Não, mas não, não Tá bem, inclusive Tá bem Tá bem Tá apresentando bem Três dias o programa Não, tá apresentando bem O programa durou uma semana É Tá apresentando bem Muito bem Perguntas É o seguinte Estão falando que você é de Timóteo Isso, Timóteo Você é de Timóteo? Eu sou de Timóteo É lá, são três cidades Chama Vale do Aço, né? Vale do Aço É uma metrópole São É o Coronel Fabriciano E Patinga E Timóteo Entendi O que você botou na fita Para o Big Brother Aquele papinho A Sabina botou Que ela estava andando Num trio de trem Você mandou fita Ou você foi escolhido? Não Mandei fita mesmo, bicho Tipo, te falar a verdade Tipo assim Eu nunca Nunca vi Big Brother Meu primo falou Que eu tinha um perfil Para ir Que tinha que fazer a fita Ele preencheu a papelada Fez minha fita Eu era consultor De vendas da Tim Ficava viajando igual um louco Tanto que na hora que eu recebi A ligação assim Eu pensei que era trote Desliguei na cara do cara Ligou de novo Aí, pô Aí caiu a ficha, né? Mas você mandou você tocando Você fazendo piada Tocando, show Isso Falei que pra mim O Big Brother seria só o começo Não é que Não quero nem lembro O que eu falei, gente? Você 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 Era o que? Consultor de venda? Você era vendedor? Isso, eu era vendedor Sério? Sério Sério Não tem cara não, né? Ah, não sei Não sei Mas como é que você vendia? Você vendia celular? Plano É plano corporativo Para a empresa Você ia lá? Vai lá no empresário Vem ir lá pra Amanda, por exemplo Pegar lá na Amanda Como é que você? Imagina na nossa porta Amanda Desaprendi Desaprendi Amanda, é o seguinte Mas você acha que vale a pena? Você tinha um emprego estável, né? Tinha, tinha Você viajava pelo Brasil Você acha que vale a pena, assim Ah, fiz o Big Brother Vou largar tudo Não, mas eu vou por música Valeu, bicho Mas eu fiz pela música Pela música Mas se não der certo Você vai voltar? Não, vai dar certo Eu vou até o fim Nesse CD não pode dar em nada Mas no segundo Eu vou tentar No terceiro Eu vou até o final Mas você vai se alimentar do que? Se não der certo Eu alimento ele a manda Ele vai morar lá em casa, colega Ele vai se alimentar de luz Ele faz foto simples Não, é lógico Porque o cara tinha um dinheiro Uma renda fixa Pode calar em casa, Bruno Já comi Já comi Enfim, qualquer coisa Já comi Já comi Pode calar em casa Muito bem Vamos perguntar ao nosso caminhoneiro O que é que está Caminhoneiro Clube Irmão Caminhoneiro Shell Qual é a máquina Qual é a sua O seu bruto? O meu é um Vox aí, Balsão Vox, Balsão? Isso Muito bem Tonelagem da bagaça Ah, é um Sete toneladas É, coisa pouca Coisa pouca Toquinho Isso Toquinho e Vinícius E você viaja pra onde? Ah, eu geralmente não viajo É só mais interior de São Paulo Frete O frete está muito barato, né? E as rodovias muito esburacadas Péssima E pedágio sem parar Demais Não é verdade? Com certeza Exatamente Você gosta desse tipo de música ou não? O caminhoneiro gosta de uma coisa assim mais... Sula Miranda e tal Eu sou meio alternativo, entendeu? Você gosta de quê? O que você ouve lá no... Ah, eu ouço muito... Muito black Osso também... Moderno Você tem toca fita? Eu pensei que ele ia falar de sertanejo também, escuta Você tem o quê? O que você ouve lá no caminhoneiro? Você tem CD ou toca fita? Não, tem um MP3 no meu caminhoneiro Oh! É um caminhoneiro? Você é metido a vez, né? Hitec, hitec Isso é metido, né? É um MP3 É aquele que ele é jovem, pô Tá vendo? O MP3 é aquele que tá bastante música Isso Muito bem Muito gig E você é boa desse tipo de música, desse pop assim? Ah, eu... Depende da ocasião, né? Ou não gosta Eu ouvi uma música muito assim, dirigindo, dá sono Você acha que dá sono, ó? Dá sono Você tem um negócio de Led Zeppelin, assim, no caminhoneiro É um metálico É um caminhoneiro Caminhamento metaleiro É esse tudo Caminhoneiro metaleiro Exatamente, exatamente Perguntas Dona Samambaia Oi Então, eu queria saber Por que que todos odiavam a Iris dentro da casa? Ah, não, não vou Não, é... É o que pergunta que vai fazer pro Bruno, né? É É bem complicado É Todo mundo fica falando de Big Brother e tal, mas sempre volta É, pergunta por que ele calça essa mambaia Não, mas sempre todo mundo odiava a menina e aqui, pra gente aqui fora, parecia que ela... Quem odiava? Lá, lá, lá Lá dentro da casa Todo mundo... Quem falou? Todo mundo fala da Iris Por que? Todos eles É mesmo? Não, adiei... Nunca odiei a Iris Sempre gostei muito dela Mas a casa inteira tava revoltada contra ela? Não, tava, tava sim, com certeza Mas eu, tipo assim, sempre fui neutro, nunca... Não quis causar... Uns eram a esquerda Isso, são uns eram a esquerda lá dentro Você não quis polemizar Não, não, não Não entrou na treta Mas se você polemizasse, você poderia... Polemizasse Você poderia estar apresentando o comercial da Tecnomania Pô, mas pra mim o foco é outra coisa Com a flor na cabeça Mas ela tá ganhando dinheiro Você não vai falar mal da Tecnomania aqui, né? Mas ela tá ganhando dinheiro Já foi nosso patrocinador, tá? Tá ganhando, tá? É patrocinador, já foi nosso patrocinador A Tec Pix, pô Sempre quis ter uma Tec Pix Você vai me mandar, eu quero Não vem falando mal da Tecnomania Você me liga Ô, Bruno, mas você não entrou debaixo do edredom com a Iris um pouquinho, não? Não, não Com a Iris não, com a Moreira E viu o alemão pelado, gostoso? Ah, que coisa chata Viu o alemão pelado Deixa eu perguntar uma coisa E você namorou essa menina, Carol Honório? Não, 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 não Ele falou que eu namorei Você deu uns PH nela? Não, rolou alguma coisa aqui lá de fora Se enrolou alguma coisa, mas Quando você saiu de lá Você ficou um mês namorando ela Por que você não divulgou esse namoro? A vida pessoal Porque ele que lembrava dele, Aní Não, também, porque eu não quero mexer com Tipo assim, mostrar minha vida pessoal A gente tem que mostrar um trabalho Não é mostrar um Minha vida pessoal Que eu tô saindo na balada, alguma coisa assim Tanta coisa que já me ofereceram pra tá fazendo aí Que eu não fiz Olha a Gemagazine É mesmo? É, quando você é um paparazzi Eu não pousei Aí, aí vai Paparazzi é legal Você não fez o paparazzi lá? Não, não Não saiu lá com aquela Fazendo caras e bocas Boquinha de merda Boquinha de merda Imagina, você só de cueca Comendo um tutu, colega Que delícia Ser no paparazzi Aí depois ser assim Deitado numa cama de couve Você Mergulhado numa feijoada Só de sungo Uma coisa mineira Colega, só Nossa senhora, meu Nossa Nossa, cama de couve Você guardou ali Nós Tá lá, miséria Muito bem Vamos cantar Vamos cantar Vamos... Quem vai cantar agora? O Chupa Amanda Amanda, Amanda tem banda Amanda tem banda Amanda tem banda? Eu não tenho gancho Você sabe que Amanda tem um namorado E eles fazem música juntos Fazem É sério Só que chega aqui Ela fica criticando Eu não quero ser artista Eu não quero ser Não quero ser Você poderia Uma parinha Nos brindar Os seus ouvintes Eu não canto bem Mas tá bom Só pra gente ver É sério Pela sua voz É uma música Não vou ser igual ao couve Que fica se queimando Ele acha que tá abafando Mas ele se queimando Eu tenho consciência Como sou o couve O couve manda bem O couve manda bem Não vem não Ele só Só quando não tem assunto Coloca o couve pra cantar Vamos pôr o couve pra cantar Ó Vamos pedir pra ele fazer uma do nem Qual a do nem o Só tem astronauta de mármore Adoro É Essa que é uma música Mais comercial É Só gosta de música comercial Vamos lá Qual a gente vai mandar Fácil Fácil Como é que ele chama do violão Não é apresentador Tiago Torão Tiago Torão 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 Por que será que é Torão 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 Eu já não sei Vai ter uma tora O que que vai fazer Pô Vamos lá Vamos lá Mas nenhum de nós Ninguém vai conhecer Eles estão namorados Eu tô achando Qual que é do nenhum de nós O cara só canta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual é onde nós estamos Não A sonora de mármore é conhecido Qual que é A sonora de mármore Não Não Ah Mas ninguém conhece Essa música dele Opa Baladona, né Quando eu te beijo Espero teu beijo Não sinto vergonha Apenas desejo A minha boca A minha boca encosta A tua boca que treme Teus olhos eu fecho Mas os teus estão abertos Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembra Você vai lembrar De mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar É o nosso final feliz Você vai lembrar Vai lembrar Sim Você vai lembrar De mim Eu nunca ouvia Eu também não sei o que se trata É legal Onde nós acabou É Ele só existe no sul No sul é forte Mas não tem No sul tem Nossa Existe No sul bomba É Opa O sul bomba Tem até DVD Acabou de lançar um DVD É Outro dia eu tava tendo um show deles E o Tchul O deles tava mais cheio E o Tchul Agora é o manto Nenhum de nós Nenhum de nós Tem um sucesso Chamada Astronauta de Mar E Camila Camila também Camila Camila E ele cantou uma música Que ninguém conhece Por que que você canta Só música que ninguém conhece Ele é alternativo É não Não sei Do Paralamas por exemplo Paralamas Tu acha que todo mundo conhece ela Qual que é É o Calibre Ninguém conhece O Calibre conhece O Calibre conhece O Calibre do Perigo eu não sei Ninguém conhece Da onde vem o tiro É boa história Daqui a pouco nós vamos fazer uma sessão brega Boa 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 Perla Daqui a pouco Você vai ter que mostrar Que você tem habilidade no barzinho Isso É isso Os ouvintes vão pedir Tipo o Faustão que pede as músicas Os ouvintes É o seguinte Os ouvintes pedem E a gente tem que solicitar Tem que tocar Eles solicitam a música pelo blog O Torão tá morto E a gente tem que Torão Torão Se ferrou Torão Oi gente É que eu tô sem voz Sem voz Sem sutiã Deixa eu falar Isso é a menor noção Deixa eu falar Sabrina Sato Sabrina Sato Fala Emílio E aí Bruno Tudo bem? Deixa eu falar sério agora com você A Marlene Matos Vai fazer um treinamento Da dança Ela vai ser a responsável Ai que máximo Marlene E você também vai Vai participar tonta Eba vou adorar Nós já marcamos lá nos locais Nos locais Onde essa dança Mas ela vai dar aula pra gente? Ela vai dirigir Ela é a responsável Tá Conexion? Não, de Conexion Sério? Conexion Tá louco Vazio Tá louco meu Vai fazer o curso Deixa eu falar Eu já disse É um curso sério Eu tô com curso aqui Lá de Portugal Eu já tô com curso Então manda ela pra Lisboa Então Eu vou ser boa aluna Marlene Prometo Ó aqui ó o curso Ó as meninas Que chique Ó Isso aqui é coisa séria Ó Isso aqui é coisa séria gente Não é brincadeira Certo Marlene? É eu sempre fiz barra na horizontal antes Exatamente Eu fazia no balé Barra na horizontal Horizontal Vai mudar pouco Horizontal Muito bem Deixa eu tocar Posso tocar uma música? Posso Depois eu tenho uma pergunta para o Bruno Posso? Posso tocar uma música? Posso Gosto O Bruno faz seu tipo Sabrina? Que? Que? Da da de Miguel Da da de Miguelzona Ela finge que não entende Ah ele faz o tipo de muitas mulheres Não Eu quero saber Quero saber Oi Oi? Oi Ele te fez uma pergunta Você responde Ah eu não vou ficar falando Eu não sou assim oferecida Imagina falando isso Então faz Certeza que faz então Deixa eu falar Para você Ele faz o seu tipo ou não Responde sim ou não Não sei Eu não conheço ele direito Eu conheço Visualmente falando Sabrina Ele quer dizer Ah visualmente Ah eu achei ele bonito É um pego Boa Boa Então daqui a pouquinho A gente volta aqui no pano E na próxima O bloco É o seguinte Pois não Chama-se Desafio Musical Ah que beleza Que beleza Você pede a música E a gente Não pedi só a música sertaneja Exatamente E a gente tem que tocar aqui Certo Certo É uma maneira nova De se fazer um programa Beleza Legal O cara liga Pede a música E a gente tem que O Torão toca É obrigado O Torão toca O Torão toca O Torão tem que cantar Se não Boa Boa Muito bem queridos ouvintes Nós estamos de volta aqui Com essa figura encantadora Que é o Bruno Que já foi do Big Brother Do último Big Brother E agora ele era cantor Ele primeiro ele vendia Ele era vendedor Aí depois ele foi pro Big Aí ele era meio cantor Confusão aí Não Não é uma confusão Há sete anos Você não veio me criticar não Mas ó Você não veio me criticar Você não veio me criticar não Porque eu já gravei um disco E vendi Duzentas e cinquenta mil cópias É verdade É verdade Duzentas Disco de platina Está na minha casa Tá bom Então Vamos ter calma Quer que eu toque algumas músicas Eu gostaria Eu quero também Eu vou tocar Eu vou tocar Pra vocês algumas músicas Já que você me humilhou Ou você tentou me humilhar Você tentou me humilhar Porque você foi do Big Brother Você é famosão Eu não sou Mas eu já fui cantor Eu, Marcos É Nosso CD CDzinho do Batista Show de bola CD no Pânico Maestro Bile Uma outra época Uma outra época Época boa Que nós enveredamos Para o lado da música Época boa Entendeu? Vamos fazer outro CD Calma Você nem sabe cantar Você nem cantar Canta aí Vemílio canta ou não Só que as nossas músicas Eu danço As nossas músicas Naquela época Eu dançava Ah não Eu pagava pra ver Não, nós fomos no Gugu Eu dançava no Gugu Fazia, dava camalhão Ah, é verdade Claro Claro, gente Era bonito Nossa O Emílio era campeão de aeróbica Deixa eu falar Só que as nossas letras Eram Foram Não teve assim Muita compreensão Para a época Porque eram Letras assim Gente, era muito avançada Muito avançada Para aquela época É, verdade Por exemplo Menina Beethoven Menina Beethoven Menina Beethoven Olha que bonito Menina Beethoven Menina Beethoven Cara cantando Duzentas e cinquenta mil copias, caminhoneiro Meu carro não tem beck Não tem luz Mas tem buzina Tem plena quarta-feira E eu mudando na esquina São coisas nessa vida Vida tão absurda Fiquei apaixonado E a gostosa era surda Vem aqui É o cara que pegava uma surda Vem aqui meu amor Você não quer me ouvir Mas já comi uma surda Vem aqui O cara comeu a surda Vem aqui meu amor Eu vou falar com vocês Na época foi uma vergonha Os pais reclamaram Tinha uma maravilhosa Uma cacarada Uma cacarada Aquela da camisinha furou Eu quero te furar Eu quero te furar Essa aqui foi Ela não foi muito compreendida também Porque foi um O rico acorda tarde Isso é lindo Ah, de que isso tá essa? Isso é filosófico Preste atenção E fala da vida Entre o rico e o pobre É maravilhosa É maravilhosa O rico acorda tarde O pobre acorda cedo Se eu quero comer carne Tenho que você no dedo É como diz aquele velho Dito popular Se importa fosse grana Pode não ir a cagar Põe É bonita É uma coisa fina Entendeu? Tocava lá no Como é que chama? No fazano Tocava O refrão O refrão é finíssimo O refrão é chique Chique essa música Essa música é outra padrão Se merda fosse grana Pobre nascia sem cu É bonita É bonita Se merda fosse grana Pobre nascia Então vamos encerrar por aqui A camisinha furou A camisinha furou Por deixar ela furar A menina que era vinte Você sentiu padrão Você sentiu Que nós já estivemos lá É uma época boa É Agora eu vou falar uma coisa pra você Pode falar velho É a pior É a profissão mais difícil Que eu acho que exista É de um cantor É de um artista Porque eu sei que tem muita gente que tem talento e tal E é difícil porque você não tem espaço na mídia É muito complicado Por isso que você já é um cara Você vai estar no Faustão Eu já sei Dia vinte de janeiro Dia vinte de janeiro Dia vinte de janeiro Dia vinte de janeiro ele vai estar lá Já vai ser junto com o Big Brother né Vai estar tendo já o Big Brother Vai estar alguns Big Brothers lá Falando que fizeram durante essa Sextagem de sete anos né Cada um Até lá eles marcam pro outro dia né Não, vocês já gravaram né Vocês já gravaram né Já gravei já A Sabrina tem uma pergunta né É verdade Mas sabe que eu queria que você cantasse uma musiquinha Nossa Ela não tem a pergunta Isso não é pergunta Eu já sei toda a vida dele Já Por quê? A gente viu Big Brother um pouco E eu escutei um pouco também Nossa O que você escutou Você escutou Ah um pouco Ele escutou Ele é tímido Ele é o Bruno Ele é tímido Qual é o seu tipo Sabrina Que? Não gente Eu estou cegada É sério Eu estou cegada Faz seu tipo Que? Calça quarenta e dois É de juliano É a senhora da surguês né Não, ele tem namorada Não tem, está solteiro Tem, tem namorada Houve o programa filha Está solteiro Sabrina Fala na vida pessoal Atenção Sabrina Sato Você gosta de camarão maluco? Oi? Nossa senhora Nossa carioca Excelente prato Carioca Sabe o que eu ia falar aqui? Hoje eu ia fazer um elogio ao seu respeito Porque eu Se você lançar um CD Eu sou a primeira a comprar Ah Porque por mais Que a gente possa não se entender Eu acho você um ótimo cantor Sabia? É verdade Agora eu vou falar uma coisa O carioca É O carioca Não aceitou o desafio De disputar um teste de quei com você Ele afinou Então você afinou Então você jamais Vai falar nesse programa Nada a respeito da japonesia É verdade Guarde os seus comentários Não falo mais dos animais Certo? Então você não fala mais É não fala mais dos animais Muito bem Sabe a primeira a pergunta que você ia fazer aqui pro Bruno? Bruno me fala uma coisa E aí? O que você vai fazer? Nossa Meio meu Eu não sei nenhum Você tá morando de São Paulo agora? Não tô não Tô em BH Você mora em BH Mas em BH você não vai conseguir assim Não, jogou praga? Não, não Até a gente tem que ir devagarzinho né bicho Porque dinheiro meio de tirar aqui Mas se eu fosse você Eu já vinha morar aqui em São Paulo Entendeu? É pra ficar mais pertinho Não Entendeu? Já pra marcar os shows É bicho Tem uma família né bicho Não é só a gente não São sete pessoas da banda Fora ainda Aí que trazer pra cá É meio complicado É complicado Tem que ser aos pouquinhos mesmo Mas eu gostei muito da sua voz Eu achei que você tinha uma voz bonita Tem estilo Entendeu? Sabe que a sua banda não ficou com raiva de você? Porque antes tinha um nome Agora é você Ô ô ô Show do Bonzão É como se fosse alguma coisa Só porque você foi ex-Big Brother É mais ou menos isso Mas eles entendem Sabe que vai Não, não entende não É uma banda É uma família É uma decisão dessa Não foi só Posso falar Posso falar Eles ficam triste com isso Não Olha como eu sei Você fica chorando Você fica Torão Olha como eu sei das coisas Não, não fala assim Torão Torão tá quase chorando Não fala assim É porque é a vida Você foi no Faustão e cantou dia 20 É vai aparecer a 20 de janeiro Vai aparecer a 20 de janeiro Você cantou quantas músicas? Não, eu só toquei minha música de trabalho que chama Agora é Pra Ficar Agora é Pra Ficar Agora é Pra Ficar É verdade que o Domini cantou também lá? Não sabeu? Não É viu? Tem uma banda dupla sertaneja né Dupla sertaneja Gino e Domini O que que cê sabe cantar de sertanejo? Cara, nada velho Como não? Filho de cabelo Pô, mas cê não tocava lá no... Pedidos musicais Não, barzinho nunca toquei não Canta uma... Canta aquela que cê tava cantando no Jota Quest antes de eu chegar De novo? De novo? De novo? Não conhece não Chata Outra vai, pede uma aí, carioca Uma música? Danger Rose Não, daqui do CD, gente Em 10, domingo a Caymmi Vamos divulgar o CD dele Roto Pede uma aí Roto Pô, ele manda bem no Jota Quest Ô, seguro de Royer Manda bem, eu gosto de encontrar alguém Não, é encontrar alguém, a música animada Não, chata Ô, seguro de Royer Ô, seguro de Royer Copa de Elite Ô, seguro de Royer É, do CD dele Vocês ficaram um karaokê, mano Fácil Extremamente fácil Vamos ver se eu lembro da letra É fácil É fácil a letra Tudo é tão bom Tudo é tão bom E azul Ficamo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se tendem Nenhum segundo não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro Amar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você Vai lá, chupa O Jota Góes O Jota Góes Vai estar no pânico no navio 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 É, legal convidar o Bruno também, né Pro pânico no navio Nossa, daqui a pouco Vai ter que contratar sete navios E tanta gente está chamando Gente, o navio tem que ser badalado, gente O navio vai ser badalado Eu vou fazer o mailing do navio Deixa eu falar pra você O navio é o seguinte, querida É nós e os ouvintes É o momento em que a gente se doa para os ouvintes Eu acho que a gente tem que dar a cabine para os ouvintes principais E já acabou, filha Pra quem? Para os ouvintes mais conhecidos Os ouvintes Roberts Que ouvintes Roberts são chato? Ah, tem vários ouvintes Roberts No dia treze Quatorze Quince e dezesseis Quatorze, quinze e dezesseis Vai sair o pânico no navio Todo mundo convidado Para essa grande viagem Empreitada Deixa eu fazer uma pergunta Amanda, que música você quer ouvir? Eu ouvi uma do patufu Quem nunca toca, nós já vem Toma um café e um guaraná Qual é aquela crise dela que ela fez pro pai? Pouco, é, peraí Vai, faz aí pra Amanda cantar Ai, não vou cantar Você acha que a gente sabe patufu? Lógico, sabe Todo mundo sabe Já ficou tão tarde Eu sou pra viver mais Vai lá, vai lá Eu esqueci como cantar Não, Amanda, vai Dá o comecinho aí Não, 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 não sei Como é que é? Vai lá Você sabe Eu esqueci como cantar Vai Vai lá, faz aí Eu não lembro Ah, não participo Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Acabou Vai, Amanda Vai, Amanda Vai, Carioca Eu não sou carioca Vai, eu sei ter sexo Canta aí Eu não sou carioca Eu sou sozinha tremida, você viu? Adorei, Amanda Mandou bem, mandou bem Eu não sou carioca Desculpa, eu não sou roda Não, mas você mandou bem Vai, Amanda Faz o que você gosta Sabe qual é o problema? Você não pode conviver com a frustração Exatamente Você vai ser sempre frustrada Você está tendo a chance de cantar Mas eu tenho um vergonha Só um pedacinho Eu tenho um vergonha Vai, só um pouquinho Por favor, Amanda Vai Por favor Essa médica fala Amanda 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 Bruno, não Eu que gostaria de agradecer a sua presença Vamos lembrar aqui Todos que o Bruno Se você quiser deixar o telefone aí pra galera 9209-1919-31 E tem um site também www. Repete o telefone, Bruno 9209-19-19-31 31 E tem o site É brunojacomi.net Jacomi Bruno Jacomi É Jacomi Isso Então é o seguinte Dia Em janeiro ele vai estar no Faustão Isso E queria agradecer você ter vindo aqui hoje aqui no PAN Obrigado E um sucesso pra você Obrigado Bruno Já comei Esse programa É o lixo Para o jovem punk Brasil Eu vou cantar aqui no meu braço Oh Brasil Andoleiro Oh Brasil Terra de nosso Senhor Brasil 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 Um país de tolos Brasil E onde a lua vem brigar Brasil Esse Brasil Esse Brasil lindo e brinheiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Gente o que você pode esperar de uma terra que é do samba do pandeiro e do coqueiro Capoeira bem Marlene Matos Marlene Matos Você sabe minha querida Marlene que as pessoas estão insistentemente mandando comentários aqui Dizendo que deveríamos voltar com o quadro Langerris em Perigo Ai meu sonho É meu sonho voltar Eu digo que essas pessoas são bobas Porque as pessoas são muito nostálgicas Exatamente Isso é uma página virada na nossa vida Já foi Agora você está incumbida de levar as meninas Você com esse seu jeitão feminino vai deixar as meninas Você vai deixar as meninas craques no pole dance Vou pegar pesado Como chama A direção vai ser forte Pole dance Como chama em Portugal Pole dance Em Portugal é a dança do varão Dança do varão Dança do varão Dança do varão E aqui no Brasil Dança do poste Dança do poste Dança do ferro Não Dança do ferro Não A dança A dança do É pole dance Como é que chama aqui Dança do cano Aqui no Brasil não é desconhecido Aqui no Brasil ninguém quase faz Aqui no Brasil O Brasil é um país de samba e boqueiro e pandeiro Aqui é a outra esquerda Certo Marlene Certo Então você já sabe O bola vai te indicar uns lugares Você pega as meninas E vou dizer mais Está concorrendo Sabrina Sato Nós vamos dar uma máquina de lavar roupa para a ganhadora Vai ganhar um tanquinho Eu vou dar bolinha para o doutor Vocês vão ganhar um Bolinha para o doutor Ele está pedindo todo dia para a minha máquina Presta atenção Valendo um tanquinho Boa E ganhar um presente Bom presente Sabrina Sato Samambaia Piu Piu Dani Bolina Gabi Gabi Fonfon Gabi Fonfon Gabi Fonfon E Tânia E a Tânia E a Tânia Deixa eu fazer uma pergunta E a Tânia Certo? Certo Então está fechado Vai ter que ensaiar muito hein Tem que ensaiar Eu acho muito difícil Ah é É assim Faz a dança da cadeira A dança da cadeira A dança da cadeira Presta atenção A dança da cadeira A dança da cadeira A dança da cadeira Vai Faz a cadeira Você sabe fazer a dança da cadeira Pô tem a manha Tem a manha Da Demi Mour Do ferro não sabe Mas ó Já deu O Japa é bailarina Gente Ó Ó Ó Como eu lembro disso Como eu lembro O Japa é uma bailarina Eu lembro disso Não era só o fiado A dança da cadeira A dança do pô Muito bem Gente Nós temos que ir embora A bola Infelizmente Olha Eu vou falar uma coisa pra você Eu fico tão triste Quando eu tenho que ir embora Eu também Ainda bem que nós temos Uma semana inteira pela frente Exatamente É gostoso Patrão Sim Posso deixar só uma pérola de sabedoria Lógico que não Deixa patrão Ah por favor Eu tô precisando Pode Vem com alguma besteira Não é não É uma coisa séria O salário mínimo É como a menstruação Vem todo mês E só dura quatro dias Essa é nova Nossa senhora Essa é nova Essa é doarinha É show doarinha É uma pérola É uma pérola de sabedoria Não fala que era novidade O Costinha contou na concha Cússica do Pacaembuço No teatro É o que ele entrega a idade É o que ele entrega a idade É o que ele entrega a idade É a miséria Emílio Amanhã nós teremos um cara Que fantástico Puta amanhã é muito bom Sim Histórias demais Histórias fantásticas Amanhã chega cedo Japonesa Amanhã 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 Nelson Mota Adoro Adoro Nelson Mota Nelson Mota Contando a história do Tim Maia Inclusive tem até uma frase De Tim Maia Que pra você ter uma ideia Como é que vai ser o papo O Brasil Não pode dar certo Um país onde Prostituta se apaixona Cafetão tem ciúme Traficante se vicia Uma das frases de Tim Maia Por aí que você vai ter uma ideia Sou profissional Meu amor Então amanhã Nelson Mota Aqui no Pânico O lançamento do livro Que é o É o A Fúria Vale Tudo Vale Tudo É a biografia do Tim Maia A Fúria e o Som Muito bem É um livro que a gente recomenda também Não é Muito Muito bem Vamos embora gente Let's go Let's go Emílio O Carioca quer pedir um favor Quer pedir uma coisa Não eu não quero pedir nada Não é Ele tá chateado Ele falou pra mim Que ele também quer participar do concurso Não Não quero mais Ele quer Boa Carioca Ele vai de Calbi Calbi Boa Carioca Ideia de camarão Ideia de camarão Você fica louco Quer ir? Calbi Calbi Vai Ney Vai Ney Vai Ney Não Mas você vai de mulher Lula Santos É A gente vem com um personagem mulher Ele gosta De mulher ele adora Ele gosta Você vai de mulher Olha o sorriso dele Emílio Olha só Ele quer ir Tadinho Ele adora Deixa ele ir Vai Você quer ir de mulher Você pode ir Claro que não Se você quiser ir Tá Se você quiser ir Marlene Deixa o Carioca ir lá e fazer Tá que eu vou lá ensinar as meninas Não Você faz também Você faz isso Tchau gente Amanhã tem mais plano Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Para fechar o som Hoje é aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo 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 Acabou mesmo